Tem uma pergunta aqui, Armino. O rapaz pergunta o seguinte, quais os combustíveis mais indicados para o uso do pólen no fumigador? Teria a serragem, né? Você tem que usar a serragem de madeira, né? Você tem que tomar cuidado para você não usar a serragem muito cheirosa, é a mesma situação lá do Paraju, que isso vai trazer problema para a abelha. O que a gente dá de sugestão? Não são todos os lugares que tem. A palha do arroz e a palha do café. A palha do arroz e a palha do café como combustão no fumigador, ele garante a você uma fumaça muito cheirosa que não arde os óleos. E para a abelha também não arde, tá? A gente usa aqui muito pinos, até em função da marcenaria que produz as comércias para a gente, né? É uma serragem ardida. Ela dá uma fumaça muito branca, muito boa, mas é ardida. Em termos de sugestão, se você tiver café na sua região, se você tiver aí a palha do arroz, fica muito bom você fazer uma fumaça a partir desse material de combustão, né? O Jerry Adriane pergunta se colocar folha de capim cilindro no fumigador se acalma as abelhas. Acalma. Pode colocar que é bom. Você pegar a folhinha da cidreira, você está acendendo ali o fumigador por cima mesmo. Ele é verde, a folha é verde. Se ela coloca ali por cima do fumigador, a fumaça que sair vai sair com aquele cheiro da cidreira, a abelha fica bem mais mansa, tá? Só pegando esse gancho aí, muito apicultor às vezes peca na hora de usar esterco de gado, não é legal, hein? Isso aí é bomba, gente. Tem muita gente que fala, não, coloca bosta de vaca no fumigador. Não pode botar bosta de vaca, não. Você vai estar jogando ali resíduo de fezes da vaca no meio da fumaça ali que está indo parar no mel. Eu já comi mel que tinha cheiro de bosta de vaca. Por quê? Porque o cara bateu tanta fumaça com bosta de vaca no fumigador que aquele cheiro passou para o mel. Isso é problema, gente. Né? Aqui tem uma pergunta aqui, do França. É, castanha de caju no fumigador. Nunca usei, mas já vim falar que controla a varroa. Procede? Não conheço. Nunca li nada sobre a castanha de caju no sentido de controlar a varroa. Eu já até, a castanha do caju, quando se leva ela ao calor, ao fogo, ela solta uma resina que é extremamente queima, né? É muito ácido. Então provoca queimadura. Eu acredito que não seja viável. Eu nunca li nada sobre castanha de caju no controle de varroa, não. Sobre vinagre de maçã, eu já ouvi. Até que o colega lembrou aí. Mas varroa, você vai controlar em cima do quê? A alimentação, enxame forte, seleção de característica para comportamento higiênico, para você ter colmeia boa aí sem problema de varroa. É isso aí. Teve uma resposta de um colega aqui, Coisas do Mato. A castanha de caju produz o uruxiol, um elemento extremamente tóxico que tem capacidade, tem sua capacidade elevada quando aquecida. Pode causar sérios problemas. Não use isso. Tá vendo aí, ó? Coisas do Mato e Mateiros aí, gratidão, né? Exatamente o que o Tiago levantou aqui agora, reforçado aí pelo Pedro, que você trouxe aí com muita propriedade aí de não usar a castanha. Isso aí vai ser bomba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.